Chama-na-na-na Estando com você em qualquer canto eu vou Nada mais importa, só teu amor Brincar, rolar na areia, naquele mar Ou como quiser, só me chama Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer? Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei? Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer? Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei? Eu sinto a falta de tua mão O teu carinho Tua proteção Sou menina Sem você Eu sou um barco A vagar Levado nas ondas Desse mar Preciso te encontrar Onde está você? Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer? Você é o sol Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade A minha verdade Que tanto busquei Mas nos comente Mas nos comente Voar nas tuas Voar nas tuas asas Voar nas tuas asas da imaginação Andarmos pela chuva De pés no chão Estando com você Qualquer canto eu vou Nada mais importa Só teu amor Brincar rola na areia Naquele mar Ou como quiser Só me chama Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer? Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer? Você é o sol Isso é hora de você chegar em casa Cada sofá do que teatro que tu viu Foi nada não, mulher Foi nosso carro Que deu o prego só agora que saiu Isso é hora de você chegar em casa Cada sofá do que teatro que tu viu Foi nada não, mulher Foi nosso carro Que deu o prego só agora que saiu Ai, ai, ai Você quer nem gabelar carro Novo não dá prego Arrange outra pra contar Ai, ai, ai Tu não acredita nele O prego do nosso carro Foi um prego no pneu Hum, esse cheiro de bebida Minha querida Espere que eu vou lhe contar Fala logo Vamos que eu tô te esperando Não sei até quando Vou ter que te aguentar Fala assim não, mulher Que eu te amo tanto Olha no seu canto Outra mulher não vai entrar Ai, ai, ai Você quer me gabelar Olha a cara do bonito Descarado pra damar Ai, ai, ai Meu amor Não fala assim Venha pra junto de mim Deixa a sua briga pra lá Esse forró é o mais cruz com leite Esse forró é o mais cruz com leite Isso é hora de você chegar em casa Cabra safado, que diabo que tu viu Foi nada não, mulher Foi nosso carro Que deu o prego só agora que saiu Isso é hora de você chegar em casa Cabra safado, que diabo que tu viu Foi nada não, mulher Foi nosso carro Que deu o prego só agora que saiu Ai, ai, ai Você quer me gabelar Carro novo Não dá pra garra De outro dá pra contar Ai, ai, ai Tu não acredita nele O prego do nosso carro Foi um prego no pneu Hum, esse cheiro de bebida Minha querida Espere que eu vou lhe contar Fale logo Vamos que eu tô te esperando Não sei até quando Vou ter que te aguentar Fale assim não, mulher Que eu te amo tanto Olha no seu cantor Tá mulher não vai entrar Ai, ai, ai Você quer me gabela Olha a cara do bonito Descarado pra danar Ai, ai, ai Meu amor Não fale assim Venha pra junto de mim Deixa essa briga pra lá Que eu te amo tanto de mim Que eu te amo tanto de mim Que eu te amo tanto de mim No meu sertão tem de tudo De bom que se possa imaginar Tem o sol clareando Lá onde canta o sabiá Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor No meu sertão chique, chique É a bandeira do nordeste Tem porró vaquejada Só de baião de leste a oeste Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Mas apague a lamparina Deixe o lampião Lampião de virgulino Ninguém pode não Já pensou, rico, lixo Tchum, 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 tchum Se apagar o lampião A coisa vai mudar Mas apague a lamparina Deixe o lampião Lampião de virgulino Ninguém pode não Já pensou, rico, lixo Tchum, tchum, tchum Se apagar o lampião A coisa vai mudar É um forró maçuz com mente No meu sertão chique, chique É a bandeira do Nordeste Tem forró maçuz com mente Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Mas apague a lamparina Deixe o lampião Lampião de virgulino Ninguém pode não Já pensou, rico, lixo Olha uma tarde tão linda, eu me lembro bem Você chegou e me olhou com jeito de quem Quer me falar de amor, ou saber como eu estou Pois se você quer saber, eu estou muito bem Vivo em paz com a vida e com meu coração Nas coisas ruins desse mundo eu sempre digo não Tristeza não existe em mim, nem sei o que é solidão Pra te provar tudo isto fiz esta canção Tristeza não existe em mim, nem sei o que é solidão Pra te falar tudo isto fiz esta canção Por isso, vem comigo, sou teu amigo Eu te mostro como ser feliz O teu passado, deixe de lado Faz de conta que nada existiu Por isso, vem comigo, sou teu amigo Eu te mostro como ser feliz O teu passado, deixe de lado Faz de conta que nada existiu Mas tudo escorrente Mas tudo escorrente Foi uma tarde tão linda, eu me lembro bem Você chegou e me olhou com jeito de quem Quero falar de amor, vou saber como eu estou Pois se você quer saber, eu estou muito bem Vivo em paz com a vida e com meu coração Das coisas ruins desse mundo eu sempre digo não Tristeza não existe em mim, nem sei o que é solidão Pra te falar tudo isto fiz esta canção Pra te falar tudo isto fiz esta canção Por isso, vem comigo, eu te mostro como ser feliz O teu passado, deixe de lado Faz de conta que nada existiu Por isso, vem comigo, sou teu amigo Eu te mostro como ser feliz O teu passado Lá vai o vaqueiro apaixonado Tocando o gado Tocando o gado montado em seu alazão Deixando em casa o amor da sua vida E uma ferida vai voendo o coração O dia já se foi e a noite chega E a lua cheia, já começa a desfrutar Ele descansa deitado na esteira E uma tristeza não para de chegar É um forró, mas não sou leite Viajando a mais de trinta legras Pensando nela, não vê a honra de voltar Entrega o gado na fazenda Volta correndo, chega em casa, ela não está E ele pergunta pros vizinhos Onde ela foi, preciso encontrar E ouve da boca dos amigos Ela partiu e acabamos de enterrar E ele pergunta pros vizinhos Onde ela foi, preciso encontrar E ouve da boca dos amigos Ela partiu e acabamos de enterrar E ouve da boca dos amigos E ouve da boca dos amigos Tudo certo pra sua volta Preparei meu coração Uma rede na varanda Afinei meu violão Tudo é só felicidade Fez sobrar meu coração Pois minha cara metade Está de volta com emoção Pois minha cara metade Está de volta com emoção Hoje a noite será nossa Como é bom você voltar Já mandei a solidão pra outro lugar Não dá mais para ficar Sem ter você aqui Eu confesso sem você Não sei sorrir Eu forro amastros com leite Tudo certo pra sorrir Tudo certo pra sua volta Preparei meu coração Uma rede na varanda Afinei meu violão Tudo é só felicidade Fez sobrar meu coração Pois minha cara metade Está de volta com emoção Pois minha cara metade Está de volta com emoção Hoje a noite será nossa Como é bom você voltar Já mandei a solidão pra outro lugar Não dá mais para ficar Sem ter você aqui Eu confesso sem você Não sei sorrir ué-Lalá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Eu é bebê Eu te vejo sobre a direção A vontade de estar contigo É imensa que me faz voar Se tu vês o passado no céu Sou eu sobrevendo pra te procurar Meu caminho, caminhoneiro Onde é que tu estás? Eu estou te esperando A saudade é demais Meu caminho, caminhoneiro Percorreu meu coração Nessas curvas da saudade Amo até seu caminhão Mas um dia se vesto contigo Meu amor vai te salvar do perigo Você sempre viaja comigo Caminhoneiro no meu coração Mas um dia se vesto contigo Meu amor vai te salvar do perigo Você sempre viaja comigo Caminhoneiro no meu coração É um bom rosto É um bom rosto É um bom rosto O meu amor vai te salvar do perigo É um bom rosto 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 Mas um dia se vesto contigo Meu amor vai te salvar do perigo Você sempre viaja comigo Você sempre viaja comigo Caminhoneiro no meu coração Meu caminho, caminhoneiro Onde é que tu estás? Eu estou te esperando A saudade é demais Meu caminho, caminhoneiro Percorreu meu coração Nessas lutas Tem saudade é demais Cada burner é meu coração Meu caminho, caminhoneiro Hoje é que tu estás Eu estou te esperando Quando eu fui morar lá na fazenda Meu pai queria que eu fosse fazendeiro Um dia lá na sombra da jurema Eu conheci a filha do vaqueiro Uma menina de cabelos compridos Sorriso lindo com olhos de sereia Ela ficou no meu pensamento E foi aí que eu me apaixonei Ela ficou no meu pensamento E foi aí que eu me apaixonei Massos com leite Massos com leite Massos com leite Um dia lá na água do açude Fui tomar banho e ela apareceu Sozinha numa noite de lua E foi aí que tudo aconteceu Seu pai descobriu nosso namoro E foi aquele terê-terê-terê-terê O velho não quis nosso casamento E mesmo assim com ela me casei O velho não quis nosso casamento E mesmo assim com ela me casei Um dia lá na água do açude Fui tomar banho e ela apareceu Sozinha numa noite de lua Sozinha numa noite de lua E foi aí que tudo aconteceu Seu pai descobriu nosso namoro E foi aquele terê-terê-terê-terê O velho não quis nosso casamento E mesmo assim com ela me casei O velho não quis nosso casamento E mesmo assim com ela me casei O velho não quis nosso casamento E depois de terê-terê-terê-terê O velho não quis nosso casamento O que é valente, homem do interior É nordestino, derrota, de paz e sessão A tua sina era mostrar pra essa gente Que o nordeste brasileiro também tem o seu valor Luiz Gonzaga, majestade do baião Feito um forró, uma folia brasileira Cabra da peste, é lampião, rei do cangazo Pecicinha, cabra macho, não deu mole, nosso senhor Resulta o santo de cima a me ajudar Pra que essa gente nunca pare de sonhar Encaro tudo de maneira passageira Na batida dos arruba, eu não sei me controlar Meu verso é a minha forma de expressar Amo essa gente que aqui é meu lugar Meu canto é forte, ecoa com grito Meu nordeste brasileiro, minha sina é te amar Tem nada não, nada faltou Não sou sumista, também tem o meu valor Levo comigo a bandeira nordestina Com meu sonho de menino, sou caboclo sonhador Tem nada não, nada faltou Não sou sumista, também tem o meu valor Levo comigo a bandeira nordestina Com meu sonho de menino, sou caboclo sonhador É um bom romance do jovem Tu que é valente, homem do interior É nordestino, devoto de Padre Cisuz A tua sina era mostrar pra essa gente Que o nordeste brasileiro também tem o seu valor Luís Gonzaga, majestade do baião Feito com a homofolia brasileira Cabra da peste é lampião, rei do cangaço Esse sim é cabra macho, não deu mole, não se viu Rezo pro santo de cima, me ajudar Pra que essa gente nunca pare de sonhar Encaro tudo de maneira passageira Na batida dos arruba, eu não sei me controlar Meu verso é a minha forma de expressar Amo essa gente que aqui é meu lugar Meu canto é forte, ego, bom grito Meu nordeste brasileiro, minha sina é te amar Tem nada não, nada faltou Não sou sulista, também tem o meu valor Levo comigo a bandeira nordestina Com meu sonho de menino, sou caboclo sonhador Tem nada não, nada faltou Não sou sulista, também tenho o meu valor Levo comigo a bandeira nordestina Com meu sonho de menino, sou caboclo sonhador Tem nada não, nada faltou Não sou suísta, também tenho o mesmo valor Levo comigo a bandeira nordestina Com meu sonho de menino, sou caboclo sonhado Quando o claro do sol vai despontando Por detrás das montanhas lá da serra Abro a porta e sinto o cheiro da terra No coleiro, no quintal canta o galo Boto a cela no longo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É o gato comendo na colina Um sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró e a festa de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher É um forró, mas cruz com leite Quando o claro do sol vai despontando Por detrás das montanhas lá da serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra No fuleiro do quintal canta o galo Boto a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina Um sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró é a festa de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Tenha dó de mim Tenha dó de mim Não posso viver tão distante de você assim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Não posso viver tão distante de você assim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Não posso viver tão distante de você assim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Não posso viver tão distante de você assim Porque essa demora, já não vejo a hora de você chegar Eu quero ter você, eu quero ter prazer, quero te abraçar Está no coração o fogo da paixão desse nosso amor Que é como um amor que desabrochando vai se revelando fora do pudor Está no coração o fogo da paixão desse nosso amor Que é como um amor que desabrochando vai se revelando fora do pudor É o coro nosso somente Tenha dó de mim Tenha dó de mim Não posso viver de tão distante de você assim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Não posso viver tão distante de você assim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Não posso viver tão distante de você assim Porque essa demora, já não vejo a hora de você chegar Eu quero ter você, eu quero ter prazer, quero te abraçar Está no coração o fogo da paixão desse nosso amor Que é como uma flor que desabrochando vai se revelando fora do pudor Está no coração o fogo da paixão desse nosso amor Que é como uma flor que desabrochando vai se revelando fora do pudor Eu quero ter que ver com a flor que desabrochando vai se revelando fora do pudor Eu quero ter que ver com a flor que desabrochando vai se revelando fora do pudor É sempre assim quando se perde um grande amor Só a saudade é o que ficou E tempos bons que não voltam mais É sempre assim, é a mulher que eu tanto beijei Se gosto dela agora eu não sei Só sei que amei até demais Mais e muito mais É o amor que tenho pra te dar Mais e muito mais Você não quis acreditar Mais e muito mais Meu coração há de parar Mais e muito mais É a dor que quer me matar Quando isso acontece não tem jeito Dá sempre um vazio no peito E a vida parece acabar Mas vão seus anéis com os dedos E eu vou pra luta sem medo O tempo não pode parar Mais e muito mais É o amor que tenho pra te dar Mais e muito mais Você não quis acreditar Mais e muito mais Meu coração há de parar Mais e muito mais É a dor que quer me matar É o forró Marcos com leite Música Música Mais e muito mais Mais e muito mais É o amor que tenho pra te dar Mais e muito mais Você não quis acreditar Mais e muito mais Meu coração há de parar Mais e muito mais É a dor que quer me matar Mais e muito mais É o amor que tenho pra te dar Mais e muito mais Você não quis acreditar Mais e muito mais Meu coração há de parar Mais e muito mais É o amor que tenho pra te dar Não sei mais O que vou fazer Pra você Confiar em mim Te enganei E me arrependi E agora Não sou mais feliz Estou sem razão Fiquei sem razão Sem você na solidão Estou sem razão Fiquei sem razão Mas te peço meu perdão Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim Que você é minha namorada E me perdoa só porque gosta de mim Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim Que você é minha namorada E me perdoa só porque gosta de mim Diga que ainda me adora Diga que ainda me adora Diga que ainda me adora Que você é minha namorada E me perdoa só porque gosta de mim Diga que ainda me adora Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim Que você é minha namorada E me perdoa só porque gosta de mim Estou sem razão, fiquei sem razão, sem você na solidão Estou sem razão, fiquei sem razão, mas te peço meu perdão Estou sem razão, fiquei sem razão, sem você na solidão Estou sem razão, fiquei sem razão, mas te peço meu perdão Estou sem razão, fiquei sem razão Amor, nós vamos dançar Vem, vem, vem dançar forró Meu bem, vamos espalhar Aqui no forró, bó, dó Amor, nós vamos dançar Que chameguinho bom, que a safona faz É sem sair do tom e só querendo mais É numa nota só, é no forró, bó, dó Que o carro aqui não fica só Seu safoneiro toque mais Eu vou ao mais cruz do leite Vem, vem, vem dançar forró Meu bem, vamos espalhar Aqui no forró, bó, dó Amor, nós vamos dançar Vem, vem, vem dançar forró Meu bem, vamos espalhar Aqui no forró, bó, dó Amor, nós vamos dançar Que chameguinho bom, que a safona faz É sem sair do tom e só querendo mais É numa nota só, é no forró, bó, dó Que o carro aqui não fica só Seu safoneiro toque mais Vem, vem, vem dançar forró Vem, vem, vem dançar forró Meu bem, vamos espalhar Aqui no forró, bó, dó Amor, nós vamos dançar Vem, vem, vem dançar forró Meu bem, vamos espalhar Aqui no forró, bó, dó Amor, nós vamos dançar Que chameguinho bom, que a safona faz É sem sair do tom e só querendo mais É numa nota só, é no forró, bó, dó Que o carro aqui não fica só Seu safoneiro toque mais Seu safoneiro toque mais Quando abraço esse teu corpo Que sinto teu me abraçar Me encendei, eu pego fogo Nem água pode apagar Nos delírios do amor Eu sinto, vou ser senti Que os nossos corpos tem imã Por isso estamos assim Coladinho, 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 coladinho Coladinho, coladinho, coladinho com você Coladinho, 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 coladinho Coladinho, coladinho, coladinho com você Eu sou a mais discurrente Acho bom teu ribulito Fogando no meu cagote Provocando meu desejo No balançado só Deixo, não deixo, foi deixo E naquela coisa louca Ganho o céu da tua boca Que a babada é se não queixa Coladinho, 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 coladinho Coladinho, coladinho, coladinho com você Coladinho, 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 coladinho Coladinho, coladinho, coladinho com você Quando abraço esse teu corpo Que se curte eu me abraçar Me encendei, eu pego fogo Nem água pode apagar nos delírios do amor Eu sinto você sentir Que os nossos corpos tem imã Por isso estamos assim Coladinho, 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 coladinho Coladinho, coladinho, coladinho com você Coladinho, 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 coladinho Coladinho, coladinho, coladinho com você Ah, se o bote eu me boliche Colgando meu cagote Provocando meu desejo No balançado só Deixo, não deixo, foi deixo E naquela coisa louca Ganho o céu da tua boca Que a babada é se não queixa Coladinho, 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 coladinho Coladinho, coladinho com você Coladinho, 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 coladinho Coladinho, coladinho, coladinho com você Coladinho, 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 coladinho Coladinho, coladinho, coladinho com você Coladinho, 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 coladinho Coladinho, coladinho, coladinho com você Coladinho, 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 coladinho Coladinho, 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 coladinho com você Coladinho, 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 coladinho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você é minha razão, você é minha paixão, você é meu bem querer Seu olhar me conquistou e agora meu amor me diz o que vou fazer Você é minha razão, você é minha paixão, você é meu bem querer Hoje vivo tão feliz, só por causa de você Vivo louco, apaixonado, doido por você, gamado, tudo culpa de você Hoje vivo tão feliz, só por causa de você Vivo louco, apaixonado, doido por você, gamado, tudo culpa de você Tudo culpa de você Amor, tudo culpa de você Amor, se os teus olhos não me olhassem, talvez não me apaixonasse Tudo culpa de você Tudo culpa de você Amor, tudo culpa de você Amor, se os teus olhos não me olhassem, talvez não me apaixonasse Tudo culpa de você Seu olhar me conquistou e agora meu amor me diz o que vou fazer Você é minha razão, você é minha paixão, você é meu bem querer Seu olhar me conquistou e agora meu amor me diz o que vou fazer Você é minha razão, você é minha paixão, você é meu bem querer Tudo culpa de você Amor, tudo culpa de você Amor, se os teus olhos não me olhassem, talvez não me apaixonasse Tudo culpa de você Tudo culpa de você Amor Tudo culpa de você Amor, se os teus olhos não me olhassem, talvez não me apaixonasse Tudo puma de você